Esporte Máximo Então tá certo assim, a gente está de volta trazendo mais notícias do programa Esporte Máximo. O final de semana foi muito movimentado, mas o grande destaque em todo o país foi o clássico entre Santos e Corinthians. Um clássico repleto de polêmica, onde a garotada do Santos, no final, acabou conquistando uma grande vitória. Veja agora os gols que movimentaram os campeonatos estaduais por todo o país durante o final de semana. E lá vem o Peixe, Paulo Henrique, achou o Marquinhos, vem na boa jogada, fez o lançamento na frente, olha o Peixe, a finalização bateu, gol! O Marquinhos fica com ela, lançamento na frente, achou o jogador Santista livre, olha o gol, vai sair o gol! E o Corinthians agora escapa aqui pela esquerda, lançamento na área, na trave! Ah não, ela ressobrou ainda para o jogador do Corinthians, é gol do Corinthians. Olha o Osni, saiu da marcação, saiu do Sousa, arruma, bate! Gol do Rio Claro! Paulo, o Léo Lima apareceu, ajeitou, puxou para a perna direita, puxou o pé e o goleiro do... Na esquerda, o toque! Gol! Jogo tranquilo para o tricolor, bora para o Fernandinho de novo, tirou do goleiro, pintou o golaço! Quem botou, derrara e ajeitou o toque! Gol! Levantamento feito, o São Paulo insiste, o Fernandinho de novo! Gol! Tirou do goleiro! Gol! Muitos gols realmente para você de casa, e a gente continua trazendo mais gols, o torcedor gosta de ver gols. E durante o final de semana, a rede balançou também pela Europa, e você vai ter a oportunidade de acompanhar também o desempenho dos jogadores brasileiros a partir de agora. Aqueles que não atuam mais aqui, mas lá no velho continente. Acompanhe! Leggermente deviato da bianco, arriva patto, il destro che non sembra irresistibile, il pallone però si infila fra il palo e consigli, Milan in vantaggio. Quarentunesimo, assist delizioso de Ronaldinho, destinatário patto, controlo, prova l'intervento, Manfredini, palla in rete. 2 a 0, terça doppieta per patto dopo quelle doppieta stagionale. A Siebes ne salta trai in una volta, Beckham, Nesta e Bonera, poi va al tiro, Abbiati non arriva, ed è 2 a 1. Un Galdinho, consiglio, intuisce, ma non trattiene, arriva a Borriello ed è 3 a 1. Non a rete stagionale per Marco Borriello. Nós tivemos o Tenerife recebendo a equipe do Real Madrid, com 5 a 1 para a equipe do Real Madrid. Higuaín marcou dois gols, Kaká, Cristiano Ronaldo, Raul e Ayossi marcou para a equipe do Tenerife nesta vitória do Real Madrid. Vitória criando o Real Madrid a 59 pontos, co-lídero, pelo menos liderante do Barcelona. Real Madrid, on the way. Senta in there. How about the best of Cal, can they? I'll see you. 2 a 0, 2 minutes later. Cancara song. N'Gala Iguaim, gols corrigin, provider. And this is through. Abbiato Terua Ronaldo, 4 a 1. The third man, that's on the way. Devある to be a goal in the way. Depois de todos esses gols A gente vai ficando por aqui Você continua mandando suas perguntas e sugestões Para o e-mail que está aparecendo aqui na tela E no próximo programa a gente se vê Um grande abraço